Meu nome é Diego, eu tenho 32 anos e o meu cargo é analista de planejamento. Eu sou casado há 12 anos e a gente decidiu ter o nosso próprio imóvel tudo. A gente mora no quintal da minha sogra e aí nas pesquisas, eu pesquisei casa, apartamento, terreno e aí saiu o site da DF e aí eu encontrei a corretora Lúcia pelo site mesmo. Eu entrei em contato com ela e aí ela marcou para fazer uma visita na DF. A gente marcou um horário, a gente foi lá na DF, ela nos recepcionou, conversamos, batemos um papo e aí eu mostrei para ela o direcionamento que eu queria. E aí nisso a gente teve a troca de contato e aí a gente começamos a conversar. A gente marcou para conversar há uns dois anos atrás, em 2019 aproximadamente, e aí a gente conversamos, trocando um contato. Ela me orientou, me mostrou alguns apartamentos, me mostrou alguma planta. Na época mesmo, meu interesse era planta do zero, que era tudo novo, aquelas coisas novas. Mas como a minha esposa queria para ontem, então falei para a Lúcia, Lúcia, eu quero um apartamento, uma casa que dê no meu orçamento, que tenha vaga. Ela começou a pesquisar, a fazer as pesquisas dela e ela começou a me mostrar as opções. Nisso a gente encontrou esse apartamento que eu adquiri. Ela falou para mim que estava dentro do meu orçamento, do jeito que eu gostava. E aí a gente marcou uma visita no apartamento, eu e minha esposa se interessou. E daí para frente a gente trocou as papeladas, as documentação. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu o nosso primeiro imóvel. O recado que eu dei é o seguinte, insista, persista. Porque a caminhada não é fácil, é bem difícil, bem difícil. Como eu e minha esposa, estamos começando a nossa vida e a gente estava querendo um imóvel, a gente persistiu muito, tiramos bastante gastos aleatórios que a gente tinha, guardou dinheiro aqui, guardou dinheiro ali e no final de tudo deu certo, graças a Deus. E hoje a gente conquistou o nosso primeiro imóvel.